Olá, meu nome é Paula Guilherme e vou estar louvando o louvor da Natália Braga. Tu me conheces, ó Pai, que sondas o meu coração. Limpa-me de tudo mal, sustenta a minha vida em Tuas mãos. Pai, sou pequeno demais, o que viu em mim eu não sei. Além de morrer por me amar, preparou pra mim um lugar em Teu lar de paz. Onde a dor não entra mais e me chamarás pra estar eternamente ao lar do Teu. Conta, papai, mostra pra mim quanto custou o caminho até Ti. Quero chegar, faz-me saber o verdadeiro valor. Conta, papai, mostra pra mim quanto custou o caminho até Ti. Quero chegar, faz-me saber o verdadeiro valor. Quero chegar, faz-me saber o que custou o caminho até Ti. Quero chegar, faz-me saber o que custou o caminho até Ti. Qual é o tamanho quê?